Música 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 Tchau, tchau. 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 E aí se piscou A CIDADE NO BRASIL 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 Sa, check, one, prova sa, sí, sí, sa, 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 sí, sí, notte de stone, sí, sí, Check, prova one, prova sa, sa, notte de luna, notte de stone, chisella, notte de chia, ropa le dole, e ropa le dole non se chama la lana, sí, sí, notte de luna, notte de stone, A direita. E afertura que a gente se chama que uma mulher Só, só, não é uma mulher Sim, sim Só, só, sim Outte, dê-la, não tê-la, não se chama a mulher Só, sim Outte dê-la, não tê-la, não tê-la, não se chama a mulher Ah, certo? Mas e depois do não ter este O que se não há no terrigalho Sa, se, se E aí um pouquinho de S Na 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 A mim cabe um pouco pouco menos Um pouco pouco menos Um pouco bem Mas que soma Se, 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 se Se, se Mas que sonha aquela rosa? Sou acusa para cantar É um pouco brilhante? É um pouco brilhante Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Sim, sim, sim Ah, 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 e, e, e Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Som, som, sim Som, som, sim Som, mas filha no fianco Dinca não que oanacão Som, mas filha no cuore Dinca não que oanamor Som, mas filha no fianco Dinca não que oanacão Oh, sim Vosso para o francisco A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é que é? O 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 que é? O que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é? O que é?